Vamos lá, vale pra mim também? Não, o senhor não vale não, o senhor está no limite já. Vamos lá com o... O limite potencial, né? O senhor... O senhor ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal faz tempo. Vamos lá, está no refim. Estou no refim. Vamos para a manchete do marca aí, vai marca. O Wellington pede juízo para o PT aproveitar o melhor momento da sua história no Piauí. Como assim, França? É o que o ministro Amadeu, ele vem defendendo na conversa com petistas e também com seus auxiliares. Ele diz que o PT tem tudo para se tornar um partido ainda maior no Estado pós eleições municipais de 2024. Partido com maior número de prefeitos, com maior número de vereadores, mas só vai conseguir isso se tiver juízo. É o que o Wellington Dias tem citado. E esse o que, se tiver juízo, o que ele quer falar é a união. Ele quer o Partido Unido, quer que o partido evite brigas e que também pense de modo pragmático. Naqueles municípios em que o PT não tiver chances de conseguir o poder executivo, de que apoie o candidato da base com maior viabilidade eleitoral, para que inclusive possa fazer uma bancada robusta, uma bancada boa nesses municípios. Então, ele quer essa unificação, esse juízo, para que o PT não caia novamente naquela esparrela de brigar, de tentar a todo custo ser o maior e se prejudicar com isso, Amado. Minha pergunta é rápida para vocês. O PT vai ter esse juiz que o ministro está pedindo, Kátia? Acho que sim. Sim? A Pauliana? Lá no finalzinho, não sei antes brigar muito, né? Pois não, João. Esse juiz aí faz tempo que não tem. Você vê porque um candidato fala do outro nos bastidores da pré-candidatura em Teresina, né, meu irmão? Então, por Teresina, todo mundo já cruzou a linha, já. Por Teresina, você tira, né? Porque esse juízo... Se é que está assim, tu imagina quando chegar no interior, que a briga é muito mais ficada, né? A Marta trouxe aqui que lá é Amarante, é de foice no escuro lá o negócio. É daí com a banda. É o seguinte, agende seu exame ou consulta, na Augusto, mas não custa ao ministro tentar. Não custa. Porque as vozes, vozes como o de Wellington, vozes como a Regina, elas... Experientes, né? É aquela tentativa sem vão, não tem aquela música. Tem, tem essa música aí. Agende seu exame ou consulta na Augusto, medicina diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augusto, medicina diagnóstica. Sua saúde em primeiro lugar, 31, 31, 15, 50. É o telefone lá. Pode também apontar o celular para esse QR Code. Conhecer como é que funciona, conhecer os profissionais, os equipamentos, os exames. Saiba tudo. Augusto, medicina diagnóstica. Vamos lá com a manchete. Acho que é da Poliex. E quando saiu essa manchete aí, meu amigo, a Kátia fez uma cara de espanto. Fez. Kátia, a D'Angelo fez cara de espanto. Ela é pra mim e eu posso provar que fez mesmo. Fez, 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 fez. Vai, vai, Franci. Propõe duelo. Obras versus oba-oba. Repita. Doutor Pessoa propõe duelo. Obras versus oba-oba. Como assim, Apoliana? Prefeita Amadeu, que hoje participou da assinatura da ordem de serviço lá da recuperação da Avenida Camilo Filho, na zona sudeste de Teresina. Temos as imagens. Foi lá conferir essa solenidade ali em frente ao mercado do Toulos dos Santos. É uma obra aí que vai ter aproximadamente 16 milhões de reais em investimentos. Segundo o presidente da ETURB, João Duarte Pessoinhas, causando o menor impacto no dia a dia lá dos comerciantes da região, dos moradores. E o prefeito, no seu discurso, foi bastante enfático em defender que a prefeitura está trabalhando com obras. Do outro lado, do lado da oposição, ele não citou nome, só tem muita oba-oba. Ah, então o oba-oba é a oposição. Entendeu agora, Kátia D'Ângeles? Vamos ver, vamos ver. Está no discurso e está na entrevista. Começamos com a entrevista, olha aí. Essa é a nossa bandeira de administrar, saber quando vai começar e quando vai terminar. Aqui é uma gota d'água no oceano, que nós temos obra por toda a Teresina. Enquanto o oba-oba está por aí, enquanto o oba-oba está por aí, nós estamos mostrando as nossas obras que estamos fazendo e vamos intensificar cada vez mais. O discurso. Cadê a sua obra? No outro trecho, Amadeu, desse discurso, estava lá por ano, acabei não filmando, mas ele fala novamente naquela história de administração paralela, que não vai deixar a Teresina ficar vítima disso, refém disso. Também reforçou aí que a prefeitura vai continuar trabalhando apesar das críticas. Então, é a gestão querendo dar esse passo de resolutividade. E lá eu destaco a presença de muitos nomes da base, apesar de que alguns eu peguei lá de trás do todo, não estavam na hora da foto, fugiram ali da foto, mas foram ali depois lá para frente. Mas ele, de fato, o prefeito tentando mostrar aí que está firme com esse grupo político. O prefeito, por mais que a oposição bata, eu acho que uma das coisas que pesou muito nele foi essa questão do transporte, acabou desenvolvendo, criando uma imagem que hoje prejudicou ele. Mas se você pegar o volume de obras da prefeitura, é muito grande, e obras estruturais. A gente cita como uma das principais a galeria da Zona Leste, que está há 34 anos sendo executada, e que na gestão do prefeito ela avançou mais de 70% do que todas as outras administrações fizeram. Ele conseguiu fazer mais de 70% do que os outros fizeram, e já saiu da área crítica, que é aquela área ali, próximo ao Melo, Zona 23, está na área já hoje, que praticamente não tem mais desalojar ninguém, não tem mais ninguém sem poder andar. Teve gente que passou 5 anos sem poder tirar o carro na garagem. Aí a pessoa ainda fala que era bem realizadora, uma gestão realizadora, a gente tem que fazer as ponderações sobre isso aí com relação ao prefeito. E com relação a obras, ele disse que no dia 16 de agosto vai fazer um balanço, tem mais de 500 obras, a maioria com recursos acima de 500 mil reais. Então não é pouca coisa não, né? Kátia? Eu ainda estou tentando identificar aí o Oba-Oba. O Oba-Oba. As obras do João acabou de me ajudar, mas o Oba-Oba eu estou processando. Pois não, França? Eu creio que quando o prefeito fala em Oba-Oba, ele quer falar que a oposição, quando teve a oportunidade de comandar a Terezina, ficou à toa, não aproveitou essa oportunidade. Então agora esse vai ser o discurso realmente encampado pelo prefeito, doutor Pessoa e os seus auxiliares, tanto que todas as manhãs, bem cedinho, ele liga para os auxiliares para cobrar como está especialmente o cronograma de obras e de asfaltamento na capital Terezina. Então o foco, a partir de agora, vai ser esse discurso, de que a gestão do prefeito doutor Pessoa foi uma gestão realizadora e nas gestões passadas só teve muito Oba-Oba, muito falatório e que não foi feito muito pela capital. João, aliás, eu vou passar para a sua manchete, João. É a minha manchete. Você falou desse novo momento, é dentro dessa inauguração, é dentro dessas inaugurações. Dessa solenidade de hoje? Exatamente. Você vê essas inaugurações, Amadil, estão cada dia mais presentes. Eu até mandei uma sequência de fotos. Fonte a ponta, novo momento na gestão do doutor Pessoa. Isso quem me passou foi o vereador que me passou esse material. E aí eu fui atrás de umas fotos. Ele me disse, rapaz, está todo mundo indo para as reuniões agora, coisa que não acontecia até pouco tempo. Então lá você tem vereadores, até vereadores que não estão na base, mas já estão bem próximos do prefeito, como a Terezinha Medeiros está lá. Hoje está praticamente incorporado ao grupo do prefeito. Não estou dizendo que ela está na base, que ela tem compromisso, não estou dizendo isso, estou dizendo que ela está comparecendo. Se você pegar as reuniões agora, você tem no mínimo 4, 5 vereadores por cada inauguração. Você pode pegar aí. Inclusive, Amadil, eu vi as figuras aí que há muito tempo que eu não via. Está ali o Valdemar Machado. Você lembra do Valdemar Machado? O Valdemar Machado, no governo do Monsanto, era de tudo aqui no DEP, né? Está ali, de barba ali. Está ali do lado, perto do Terezco ali, está entendendo? Então se você vê os vereadores, estão cada vez mais presentes lá na coisa. Você vê o capitão Robert Wall, que, diga-se de passagem, é um dos mais fiéis ao prefeito, está sempre presente lá, ele com a esposa, a Havan, que é a secretária do prefeito. Está aí todo mundo participando. Então, nesse aspecto aí, o próprio vereador, que me passou uma tradução, olha, está todo mundo indo agora. E outra coisa ele disse, a partir de agora vai se separar quem é joio e quem é trigo. Por quê? Porque até o mês de setembro, outubro, João, assim me relatava o vereador, você vai ter as definições finais. Quem for ficar com o prefeito, vai ficar na base mesmo, num partido da base, e acabou. Quem não for, vai tomar seu rumo. E aí a gente vai ver quem é, que realmente era aliado do prefeito, né? Aí as fotos aí que já passou, Amadeu. Era só essa demonstração, acho que casa bem com a manchete antes que entrou aí da Apolinha. Com o que a Apolinha trouxe. É o que a Apolinha falou, na verdade é um, era se complementar, né? Olha só, a melhor, você falou do Pedro Henrique, não foi, João? Exatamente. Pois a melhor bomba do...